Mas deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. Você falou que cultura é uma das poucas coisas que está na mão do empreendedor. E o modelo de negócio, você não acha que está na mão? Porque eu entendo que é difícil, nem todo empreendedor faz. Mas eu acho que está na mão do empreendedor. Está na mão do empreendedor e do time, a execução do modelo, né? O que eu estou colocando é tanto a definição quanto a execução. Porque se o empreendedor não executar a cultura, se ele não for o cara que está à frente da cultura, o modelo, beleza, ele pode idealizar. Tem uma questão de execução que ele não vai conseguir executar sozinho. E a cultura, obviamente, ele também não vai conseguir executar sozinho. Ele vai precisar convocar os líderes e tudo mais. Mas ele tem que ser o protagonista. A única vantagem... E é sob uma ótica de vantagem competitiva que eu mencionei, né? É a única vantagem competitiva que está 100% na mão dele. Porque o modelo de negócio pode ser copiado. Pode. No limite. Então a gente faz o modelo de negócio aqui, chega alguém e fala, puta, vou copiar aqui a portféu, a grão e vou subir. Mas a cultura está na mão dele. O regar a cultura, cultivar essa semente, que é o que o Thiago falou, está 100% na mão dele. Eu acho até que essa frase é do Jim Collins. Uma frase clássica. Cultura é a única vantagem competitiva que está 100% na mão do empreendedor. Ele é muito tempo atrás. Não sei se foi nesse ou no Feitas para Durar. E eu concordo muito com ele. Bom, até pegando esse ponto que a Malu trouxe, sobre o modelo de negócio, porque bem no começo, antes de entrar no conceito do flywheel do Jim Collins, você falou de modelo de negócio, o Thiago falou de modelo de negócio. Aqui no grupo, de fato, nós tivemos uma fase anterior para descobrir o modelo. E depois que descobriu, tracionou de uma maneira absurda. A gente começou a crescer como uma empresa pequena. Porque é fácil uma empresa pequena crescer, só que já sendo grande, cara. Um crescimento bizarro que a gente está tendo. Eu queria que vocês falassem mais sobre essa importância do modelo de negócio. Porque o que mais tem é o cara que empreende por necessidade. Ele é basicamente um CPF que virou um CNPJ para pagar menos imposto. Então, ele fala, não, tem o meu negócio. Mas ele não tem um modelo. É um negócio onde se ele para de trabalhar, por exemplo, acabou o negócio. Ou ele começa a colocar mais gente, mas não tem uma clareza de para onde ele vai. Ele é um cara que vende, por exemplo, sei lá. Eu já tive uma vez uma reunião com um empreendedor que ele vendia cortina. Ele falou, cara, eu tenho um problema, porque eu já vendi para muita gente. Eu falei, o cara comprou cortina, quanto tempo demora para ele comprar outra? Ele falou, sete anos. Eu falei, meu Deus, cara, imagina. Você só pode vender de novo daqui a sete anos mesmo, cara? Ele falou, só. Eu falei, o que você vende a mais? Ele falou, só isso. Tem um serviço de manutenção de cortina que você pode vender? Ele falou, poxa, talvez seja uma boa. Porque para ter algo mais recorrente. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Como encontrar um modelo de negócio vencedor? Cara, a gente tem uma banheira no nosso banheiro. E a Sofia adora, cara, ficar lá na banheira, jogar um size e aí sobe muita espuma, né? A gente tem uma também no nosso banheiro. É muito bom, né? A gente nunca usou. Nunca usaram? Não tem criança. Mas dizem quando as crianças chegarem, a gente vai usar bastante. É loucura. Aí depois fica deslizando o chão. E aí você vê o que? O banheiro cheio de espuma. Cheio de espuma, cara. Aí eu estava pensando agora, o seu modelo de negócio. Imagina que você pega essa espuma. Sabe quando você está na banheira e você junta a espuma com a mão assim? Você fica, olha quanta espuma. Tenta pegar essa espuma. Não dá, mano. Já viu? Você está aqui, você tenta pegar. Ela some. Ela some. Não é densa, né? Ela não é densa. Não dá para você ficar com ela. Você fica aqui, ó. Deu uma vacilada. Você mexeu. Ela some. E é exatamente essa sensação, cara, que eu tive quando eu descobri que a gente não tinha um modelo de negócio. Você está vendo espuma. Todo mundo está vendo espuma. A espuma é grandiosa. Chama atenção. Mas, cara, se você tentar pegar, não tem sustância. Então, as empresas que não têm um modelo de negócio é como a espuma do saiz de uma banheira, cara. Porque, veja só, você cria algo para vender. E aí você vai e consegue vender isso daqui. Você se esforçou para fazer uma venda, cara. Criou o seu produto. Criou o processo de venda. Treinou os vendedores. Investiu em pesquisa. Botou na rua. Fez reunião. Não vendeu. Vendi. Aí vendeu lá. Mil reais, alguma coisa. Aí o cliente compra. E acabou. Você fala, caraca, e agora? Agora a pessoa traz de mais alguém para vender de novo do zero? É. Preciso sair do zero de novo para vender. Então, isso daqui para mim não é um modelo de negócio. Não é um modelo de negócio. Por exemplo, se você olha para as empresas hoje de educação na bolsa de valores, pode ver o valuation delas. Você acha que não é um modelo de negócio ou não é um bom modelo de negócio? Não é um bom modelo de negócio. Porque existe, tudo é modelo de negócio, até o ruim é um modelo de negócio. Perfeito. Mas não é bom, mas é um modelo ruim. Então assim, para mim, cara, o bom modelo de negócio é um modelo de negócio que tem sustância. Então, o Pedro me perguntou, como então construir um bom modelo de negócio? Através da matemática. Você precisa construir um bom modelo de negócio que faça com que a receita, nesse ano, ela não seja teto no ano que vem, ela seja piso. Foi o que a gente aprendeu com o Bechimol alguns anos atrás. Então, o segredo está na matemática de que essa receita não possa ter fim. Essa receita precisa originar novas receitas. O seu LTV precisa ser um LTV longo. E se não é simples fazer isso no D0, que você construa esse LTV através da criação do ecossistema. Porque senão, você vai correr, vai se matar de trabalhar, vai vender muito, vai passar 10 anos. Você vai falar agora. E agora você vai vender de novo. Explica o que é o LTV para o pessoal, Tiago, para quem não sabe. É o valor do cliente no tempo. Então, imagina o seguinte, você falou que nessa empresa de tapete? Era a Cortina. Cortina, o cliente comprou. A Cortina tem um ticket lá de R$5.000, por exemplo. Cortina. R$5.000. Daqui a sete anos, ele compra de novo. E daqui a sete anos, ele compra de novo. Aí você vai calcular a média de vezes que o cliente vai comprar com você. Então, vamos supor que ele vai comprar na média de todos os seus clientes, vai comprar duas vezes na vida. Nossa, significa que seu LTV vai ser ali próximo de, cara, R$10.000 em sete anos, mais ou menos. Então, quando você entende isso, esse é o valor do cliente no tempo. Então, o cliente para você vai valer ali R$10.000. Então, se você gastar R$10.000 para adquirir esse cliente, não vale a pena. Porque esse cliente tem um valor finito. Agora, se você pagar R$1.000 para adquirir, talvez valha a pena. E o LTV é muito importante, porque no fundo das contas, ganha quem tem o maior LTV. Então, o segredo do mágico. Por exemplo, quando eu tinha um escritório de assessoria de investimentos, a gente criou um modelo mágico, que era o seguinte. Eu tenho três pessoas fazendo cold call. Cada uma liga para 100 pessoas por dia. Então, eu vou fazer 300 ligações por dia. Dessas 300, mais ou menos 100 vão nos atender. Dessas 100, eu vou conseguir falar com 30. Dessas 30, 10 vão ser potenciais clientes. Dessas 10, eu vou conseguir marcar três reuniões. Abaixo do cold call, eu tinha a figura do hot call. O hot call é alguém que consegue fazer de três a cinco reuniões por dia. Então, com três cold calls, eu consigo encher a agenda de um dia de um hot call. E ele fazia, que no caso era eu, eu fazia todas as reuniões no dia. Dessas reuniões, eu abri 80% dos clientes. Então, a cada três reuniões no dia. Dessas reuniões, eu abria 80% dos clientes. Então, a cada três clientes, eu abria de dois a três. E eu passava isso aqui para o meu canal de atendimento. Só que cada cliente me passava mais ou menos 20 indicações por ano. Que eu tinha um time de atendimento atendendo. E cada indicação, eu tinha uma métrica de conversão muito mais alta. Então, eu pegava essas indicações, passava para o time de cold call, eles ligavam e agendavam de novo aqui para o hot call e eu seguia esse fluxo. Isso é um modelo de negócio que não tem fim. Porque eu consegui criar um número mágico onde eu faço com que os meus clientes gerem mais clientes através dos pedidos de indicação. E mais quentes. E mais quentes. Se eu não conseguir criar um modelo de negócio que se retroalimente, que é muito parecido com o Flywheel que você mencionou, eu não acho que eu tenho um bom modelo de negócio. Eu só tenho um modelo de negócio. E não é o que eu acredito. Você pode ver. O que não tem um modelo de negócio recorrente assim, não tem um equity alto. Não tem um múltiplo de valuation alto. Quando você olha para as empresas de educação na bolsa, que vendem pós-graduação, olha o múltiplo delas. A maioria com múltiplos muito baixos. Por quê? Porque elas vendem para aluno. No Brasil, a gente já estudou várias vezes que os alunos não terminam a graduação ou pós-graduação, estatisticamente. Média de dois anos na graduação. Dois anos na graduação. Dropam rapidamente e aí eles precisam vender novamente para os alunos que estão entrando. É diferente de um modelo de negócio onde você consiga fazer com que eles gerem outro tipo de receita no negócio. Quando a gente pega esse mesmo negócio, que é só um modelo de negócio, e a gente pluga no ecossistema como o nosso, a gente transforma isso em um bom modelo de negócio. Porque a gente consegue extrair mais valor desse mesmo cliente. Ele se mantém no nosso ecossistema e a gente acompanha ele ao longo da vida. Então, a criação do bom modelo de negócio tem a ver então com uma boa matemática, com um bom LTV e com um bom ecossistema. Então, essas três coisas fazem um bom modelo de negócio. É, você citou o caso do Itaú, por exemplo. O Itaú, ele gastou para me adquirir como cliente quando eu tinha 18 anos. Quanto que ele gastou? Bem pouco. Eu devo ter visto algum anúncio, né? E aí vi uma conta digital que era custo zero. Foi lá e abri minha conta digital no Itaú. Naquela época, talvez uns 10, 15 reais. É, tudo bem que ele gasta na rede dele, existência de agência, etc. Mas ele gastou pouco para me adquirir. Total. Só que eu sou cliente do Itaú já há 17 anos. E eles pegaram como cliente quando eu não tinha renda praticamente. E hoje, graças a muito trabalho, um pouco de sorte, agora tem uma renda muito alta. Então, até hoje o Itaú está colhendo benefícios. Durante 17 anos eles estão colhendo benefícios de me ter como cliente. Agora, você falou, por exemplo, de empresa de educação na Bolsa. Cara, cada um que entra lá, tem um cara que vai ficar 6 anos fazendo medicina, mas tem um cara que larga no primeiro trimestre porque ele fala, pô, isso aqui não é para mim, preciso trabalhar, não vou dar conta. Então, na média, são 2 anos. Então, enquanto um rentabiliza durante 17 anos, e mais tempo, né? Porque pode ser que eu continue lá por mais tempo. O outro rentabiliza durante só 2. Aí você pega na Bolsa, o Itaú vale quanto? Cara, centenas de bilhões de reais. Você pega uma empresa de educação, elas valem alguns poucos bilhões. É justamente por conta disso. Então, uma pergunta que eu acho que é muito importante, e que a gente fez questão de responder aqui no grupo, é como que você faz para que o seu cliente possa ser cliente para sempre? E você vai quebrar a cabeça para descobrir a resposta disso. Ela não é óbvia. Alguns não vão conseguir responder. Quem conseguir responder vai ter vantagem no jogo. Exatamente. Foi o que a gente fez aqui. Que está em outro bom livro também, para estudar sobre isso, que é o Simon Sinek, sobre os jogos infinitos, né? Porque a gente, por exemplo, eu, quando estava no objetivo do casamento, era um jogo finito. Quando você entende que o jogo é infinito, ele nunca acaba. E aí você pensa no para sempre, né? Cara, eu fiquei pensando e eu não tenho nenhuma resposta diferente do que vocês falaram. Porque se você pega o conceito de modelagem de negócios, eu sou um cara mais ferramental. Vocês sabem disso. Então, às vezes, minhas respostas são mais técnicas, são mais analíticas. Você tem lá o Canvas de modelagem de negócios. Bem conhecido. Muita gente usou. Tem nove disciplinas. Cara, eu já estudei isso muito a fundo. Já implementei empresas. Mas depois que eu fui para o lado... Do outro lado, né? Deixei de ser executivo e fui empreender. O melhor modelo de negócio é só estudar as empresas que têm maior valor de equity no mercado. E olha o que esses caras estão fazendo. É tudo o que vocês falaram aqui. Eu até anotei empilhamento de receita, baixo custo de aquisição. Ou pelo menos um custo de aquisição diluído dentro de uma mecânica de lifetime value. LTV longo, como o Tiago mencionou. E, cara, caixa. Muito caixa. Margem, né? São empresas que têm margem. Então, é isso. Mas o comentário que você fez foi ter feito. Você tem que tentar chegar nesse lugar. O cara pode pensar, nossa, mas como é que eu vou criar meu modelo de negócio? Você não tem que criar, não, meu filho. É só copiar. É, já criaram para você. Vê o modelo de negócio do pessoal que está pronto, aí você vai e pega e adapta aquilo para o seu negócio. O Tiago, ele repete várias vezes aqui no grupo que a gente não é inovador. Nós somos aprimoradores. Exato. A gente olha o que o camarada está fazendo. Pô, isso aqui está legal. Vamos fazer do nosso jeito e mudar para deixar isso aqui melhor, porque a gente consegue, por exemplo, captar o cliente por um preço mais baixo, porque a gente tem muita audiência orgânica, ou o nosso LTV é mais alto. Então, podemos gastar mais nessa área. A gente vai aprimor e assim a gente vai melhorando o nosso negócio. E você sabe, cara, que muita gente me questiona, fala, pô, é fácil para vocês falarem isso, né? Vocês são um grupo primo, né? Educação, encontraram. Eu sou aqui, eu sou uma distribuidora de peças automotivas. Eu sou dono de uma rede de postos de gasolina. Isso não tem ali TV no meu negócio, não tem recorrência no meu negócio. E eu sempre falo para eles assim, eu não estou de forma alguma te dizendo para largar o teu negócio ou te dizer que não tem caminhos para o teu negócio. Mas a gente está falando sobre bons modelos de negócio. Então, na nossa cabeça, a gente vai olhar para o que você tem, o know-how que você tem no teu setor, e a gente vai começar a discutir empilhamento de receita, redução de custo de aquisição, LTV e margem. Não importa o negócio que você tem, a nossa cabeça funciona assim. Então, toda discussão que a gente tem sobre modelagem de negócio ela parte de variáveis simples de reflexão. E que, obviamente, em determinados setores tem mais dificuldade em encaixar. Eu me lembro de uma pergunta que me fizeram uma vez no Equity Mais da construtora Vieiro, que inclusive foi para dentro do Equity Mais Club. Eles estavam em nove diretores lá na imersão. Eles são uma construtora que basicamente fecha uma dezena de grandes obras de licitação. Então, são obras de 60 milhões, 70 milhões. O business, mil colaboradores, funciona sob uma dinâmica de vender, sei lá, de cinco a dez grandes contratos no ano. Onde que está o LTV do meu negócio? E todos os diretores perguntando para mim. Sabe o que eu respondi? Eu joguei para a galera e falei assim, pessoal, e aí? Vocês podem me ajudar? A galera deu uma risada, porque assim, é difícil. Sim. Pô, você trabalha com BID. Você trabalha com discurso. Se os caras estão lá, esse tempo todo o Fambil, vocês não sabem, pô. Vai descobrir assim na hora? Aí eu voltei, falei, obviamente, é brincadeira, mas assim, tem coisas que a gente não tem a resposta, a bala de prata aqui. Agora, vamos fazer uma dinâmica? Eu juntei os nove diretores e fui exercitar. Empiramento de receita, redução de custo de aquisição, LTV long, margem alta, tanto é que ao fim da imersão eles nem voltaram para a empresa, foram fazer um off-site porque estava a cabeça pegando fogo. Eu fiz uma pergunta para eles, eu me lembro que eu falei assim, eles estavam muito reflexivos na imersão porque não viam caminhos de encaixe nas teses de modelagem nossa. Então, eles estavam incomodados mesmo. Os nove diretores, a empresa está na quarta geração e estavam diretores de várias gerações. O mais novo de empresa ali tinha 25 anos de empresa. Aí vieram todos conversar comigo no final da imersão e eu falei assim, olha no olho, todo mundo aqui se olha no olho um do outro. Quando um começou a olhar, eu falei assim, vocês gostam? Vocês se gostam? Vocês estão há mais de 25 anos juntos trabalhando. Sim? Sim. Vocês se admiram? Se vocês se encontrassem hoje no mundo, vocês recomeçariam o negócio, reconstruiriam o negócio do zero hoje? Não é bom fazer esse tipo de pergunta, Janoto. Janoto, destruindo o sonho das pessoas. E aí foi muito legal, porque se não tivessem cabeça, iam ficar putos da vida comigo. Mas eles começaram a ficar reflexivos. Pô, talvez não, de outro jeito, de outra forma. Achei uma boa pergunta. Pensar em empelhamento. E foi muito legal. Se demitiram e foram embora. Eles entraram para dentro do Equity Mais Club e estão fazendo inúmeras iniciativas diferentes, buscando novas linhas de parceria, linhas de serviço, que são diferentes da obra. Porque entenderam, pô, aqui é preço, aqui é jogo de preço, eu vou bidar, vou participar do BIM e já acabou. Muito boa essa pergunta, cara. Eu achei muito boa. Eu estou pensando na gente hoje. Então, eu ia fazer exatamente essa provocação. Melhor não fazer ao vivo. Não, pô. Se o Thiago chegasse e falasse, cara, se fosse, vamos vender o Grupo Primo, vamos pegar o dinheiro e vamos abrir um novo negócio. O que você faria? Eu faria o negócio igual que a gente construiu, pô. A gente aprendeu a fazer já, cara. Exatamente, cara. E viu que é um negócio muito bom. Eu faria isso. Mas lá atrás, por exemplo, quando você me perguntou da Map, eu falei, pô, acho que vale a pena manter. Só que a tua sócia te convenceu que não e depois ela me convenceu também. Eu falei, ela estava certa. Nesse exercício, se você chegasse assim e falasse, fecha o olho, você e a Leila, tem a Map, imagina que vendeu o Tacodias e você começaria uma outra Map? Não. E vocês falaram, não. A gente faria outra coisa. Porque se o cara é empreendedor, porque tem um cara que é empreendedor que ele ama um determinado nicho de negócio. Agora tem um cara que ele gosta de fazer negócio. Ele é bom de comprar e vender. Não interessa o quê. Para esse cara, tanto faz, se ele vai vender cortina ou se ele vai vender outra coisa. Entendeu? Então, talvez esse cara puder fazer o exercício e falar, cara, no meu negócio eu não tenho tanto LTV, mas eu sou muito bom em fazer negócios, eu posso ir para o outro nicho. Sim. Mas eu te interrompi, Tiago, você vai falar. Muito parecido com você. É que eu estava pensando assim, caramba, que boa pergunta. E se fosse eu, o que eu faria agora? Cara, a mesma coisa. A mesma coisa, cara. A mesma coisa, só que assim, mais rápido, mais barato, mais leve. Isso com certeza. E por encresça que parível, a maior parte das respostas, porque eu faço bastante essa provocação, eu criei coragem para fazer. Porque quando, o Tiago faz muito isso na imersão do recorde, mas as pessoas perguntam coisas para ele, ele vai fazendo perguntas e a pessoa responde, já está no coração dela o que ela, porque ela está perguntando se você já sabe o que você tem que fazer. Então, a gente se coloca, se depara com uma série de situações que você fala, puta, está óbvio que isso aqui não vai dar certo, que não está no caminho legal. E a maior parte das pessoas, quando eu faço essa provocação, falam que não fariam. E olha que curioso isso. Talvez então falta o quê? Falta coragem para mudar? A gente volta lá no começo da sua primeira... Falta o shifting costs? A gente começa a tentar cortar, fatiar a cebola ali para encontrar caminhos de evolução, seja pivotando completamente o modelo, seja fazendo um shutdown da operação, ou eventualmente buscando caminhos de venda, mas como tem empreendedor sem crença no modelo de negócios que construiu e sem coragem para tomar a decisão de mudar, que é completamente diferente da gente, que a gente fez mudanças muito corajosas e muito rápidas, muito, muito rápidas. Eu às vezes me surpreendo com a nossa velocidade de tomadas de decisões grandiosas de alto impacto, cara. Olhando em retrospecto os movimentos que a gente fez, foram muito assertivos e muito rápidos. Tchau. 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 Tchau.